Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar inserindo para você como inserir um 5-icon no seu WordPress na hospedagem da HostNow. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar com nossos tutoriais. Então, para inserir um 5-icon no seu WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel administrativo do WordPress que a gente instalou dentro da nossa hospedagem. Então, já dentro do painel do WordPress, nós vamos vir aqui na esquerda no menu lateral e vamos na opção escrito aparência. Já na página seguinte, nós vamos estar na página de temas e aqui vai listar todos os temas que você tem baixado no seu WordPress. E no primeiro tema, ele vai mostrar o tema que está ativo. E do lado vai ter uma opção com o botão escrito personalizar. Já na página seguinte, nós vamos estar na área de personalização do tema e aqui ele vai ter várias opções que variam de acordo com o tema que você está utilizando. Então, cada tema tem as suas opções, porém uma opção é sempre em comum, que é a identidade do site. Então, em todos os temas vai ter essa opção. E se a gente acessar, vai ter diversas configurações para fazer. E aqui embaixo tem a opção de ícone do site, que seria o 5-icon. Que é basicamente o ícone que aparece aqui no topo, na janela do seu site. Então, para a gente selecionar, basta clicar no botão selecionar ícone do site. Em seguida, vamos aqui do lado na opção de enviar arquivos. E então, selecionar arquivos. E você vai na pasta do seu computador, onde está tendo o ícone do seu WordPress que você deseja inserir. A minha já está aqui na área de trabalho com o nome de ícone. Então, eu vou selecionar. Agora ele vai fazer o upload dessa imagem. E após ele fazer o upload dessa imagem, basta eu vir aqui e clicar em selecionar. Ele vai perguntar se eu quero cortar essa logo. Então, eu posso estar cortando ela para deixar um formato melhor. Ou posso selecionar tudo como eu vou fazer. Aqui ele já mostra um preview de como vai ficar esse 5-icon no WordPress. E após fazer isso, basta clicar em recortar a imagem. Prontinho, feito isso, você pode ver que aqui em cima já alterou e já está mostrando o 5-icon. Assim como aqui também mostra exemplos de como ele vai ficar. E após colocar o 5-icon como desejado, basta você vir aqui e clicar em publicar. Prontinho, agora já foi publicado corretamente o 5-icon que você adicionou no seu WordPress. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!